Salve, salve guerreiros e guerreiras, aqui quem fala é Bruna Alencar e Adriana Alencar. Estamos começando mais um vídeo em... Socorro! Galera, chegamos aqui em Socorro, interior de São Paulo e vou mostrar pra vocês nesse vídeo o que dá pra fazer aqui em um dia. E é a nossa primeira vez aqui em Socorros e paramos no pórtico de entrada e bora para o primeiro ponto turístico daqui de Socorro. E a nossa apresentação por Socorro vai começar aqui no mapa, a gente está exatamente aqui no poço, a gente vai passar pelo pórtico, só que a gente vai dar a volta na cidade, a gente vai passar direto que o nosso primeiro ponto é aqui no Mirante de Cristo. Galera, e nosso primeiro ponto aqui escolhido foi o Mirante de Cristo, porque quanto mais cedo você vier, mais tranquilo você vai pegar. Até porque aqui tem poucas vagas, então vale a pena você chegar cedo. E o legal daqui é que é um ponto gratuito, então daqui de cima você consegue visualizar toda a cidade de Socorro e a gente descobriu através das pesquisas que esse Cristo que tem quase 6 metros de altura foi construído pelos próprios moradores. Então foi um rateio feito entre eles e a prefeitura ajudou pra locomoção do Cristo pra ser construído aqui no Mirante. E em 2013 aqui se tornou lugar acessível porque eles colocaram um elevador pras pessoas que tem dificuldade de locomoção, então todo mundo consegue vir aqui e visualizar o Mirante de cima. E além de ter um ponto gratuito aqui também tem um empório com doces artesanais feitos aqui em Socorro e também tem banheiros gratuito. Além do Mirante ali atrás também vendo as montanhas daqui da região. E aí a vista é linda? Linda! Linda! Pessoal, e chegamos agora na nossa segunda parada aqui em Socorro. Chegamos num dos pontos mais visitados depois do Mirante, né, de Cristo, é a Gruta do Anjo. Que linda, hein? É bem bonito, pagamos um total de 40. 40 reais por pessoa no dinheiro, se for comprar no cartão sai 44 reais. Então, traga um dinheiro pra você pagar mais barato. Você recebe a pulseirinha, o estacionamento tá incluso e o pedalinho também tá incluso. Então você pode ficar o tempo que você quiser aqui, tem a área que vocês podem estar frequentando com o pedalinho e a área que vocês podem estar andando a pé pra estar olhando a gruta com mais detalhes. E mesmo estando cheio, eles não limitaram o tempo no pedalinho pra gente, simplesmente colocaram a gente no pedalinho e deixaram a gente livre, né? Que coisa! A Gruta do Anjo é um dos pontos mais famosos de socorro. Sendo criada artificialmente a partir da década de 60, na exploração de minerais. E com o decorrer dos anos, foi se enchendo de água, resultando no espetáculo que é hoje. Mesmo sendo uma gruta artificial, parece que a qualquer momento vamos olhar para as paredes e ver desenhos antigos. Uma experiência diferente que indicamos. Galera, no fundo dessa gruta é bem escuro. A gente não consegue ver nada, é bem legal. E é bem úmido também, porque tá pingando aqui. É. Pessoal, esse pedalinho aqui é bem legal. A gente chega na gruta, lá no fundo é bem escuro, é 100% escuro. A gente não tem iluminação nenhuma. E essa água aqui, ó, tem alguns pontos dela que bate 4 metros de profundidade. E ela é bem úmida, então se prepara que goteja bastante, mas é bem legal. Gente, essa é a importância de chegar cedo. Olha o tamanho da fila. Então, se vocês vierem final de semana, se preparem. Música Música Gente, lá na Gruta do Anjo descobrimos que a gente tem acesso ao Cango Django com essa pulseirinha aqui. Então, a gente pagou 40 reais lá na Gruta do Anjo e agora a gente tem acesso ao estacionamento gratuito daqui do Cango Django e também ao espaço para conhecer aqui o lugar. Porém, as atrações são paga à parte. Então, agora a gente vai conhecer e mostrar para vocês se vale a pena. Eu vou mostrar para vocês também os preços daqui. Música Música Gente, acabamos de entrar aqui no Parque Cango Django e a gente descobriu que realmente quem foi para a Gruta do Anjo não paga o valor de entrada que custa 10 reais. Então, é só você mostrar essa pulseirinha aqui e pronto, você não paga. Dá para você conhecer o Parque 0800. E vice-versa também, se vocês pagarem alguma atração aqui, vocês vão pagar só 30 reais na Gruta do Anjo. Sim, e lembrando que a Gruta do Anjo custa 40 reais. Música Gente, logo na entrada do parque a gente vê esse rio aqui, o Rio do Peixe, que corta toda a cidade de Socorro. E aqui é feito aquele esporte rapidinho. Música Adoro, montanhas. Música Música Esses foram o acerto dele, vamos ver se o meu vai ser melhor. Música Olha o braço, gente. Música Música Boa! Aí, ó. Agora, me lembre de nunca comprar um arco. Olha o nome de Adriano, acertou? Caraca, dá para ver quantas pessoas, amor, dá para ver quantas pessoas já acertaram já. Foi umas 10 pessoas só. A cada minuto que a gente fica aqui, a gente começa a entender porque Socorro é tão querido pelos aventureiros, até as pessoas que querem um pouco mais de calma na natureza. No Cangu Django, é 10 reais a entrada, como a gente fez lá na Gruta do Anjo, a gente tem acesso free com estacionamento também. Então, a gente está fazendo uma trilha aqui, uma passeata bem legal, ao lado do rio, que é onde o pessoal faz rapte. Música Galera, chegamos aqui no Mirante Pedra Bela Vista. Aqui também é um ponto muito visitado em Socorro, vale a pena porque a vista é linda, e o valor do ingresso custa 30 reais por pessoa. Só que aqui no check-in, eles te dão uma sugestão de um valor de 130 reais, que 100 reais converte em consumação, e 30 reais fica o valor do ingresso. Ou seja, vindo duas pessoas, 130, 30 reais fica do ingresso, dando 15 reais para cada, e 100 reais para a consumação. I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Então gente, esse ponto turístico aqui é muito conhecido para o pôr do sol. Então muita gente vem aqui no final de tarde para poder apreciar o pôr do sol, tirar fotos. Aqui também tem um restaurante, e você pode estar consumindo petisco, almoço, janta, aí fica por opção sua. Aqui também tem banheiro, então é bem completinho aqui, né? É bem estruturado aqui. É bem estruturado, tem estacionamento, tem banheiro, tem restaurante, e claro, o principal, o visual. É, galera, o Socorro, ele tem bastante ponto turístico, que nem a gente mostrou para vocês no começo do vídeo, a gente parou aqui nesse posto. A gente já foi aqui no Mirante de Cristo, né amor? Sim. Aí depois a gente foi aonde? Aqui. Aí viemos aqui, ó, na Gruta do Anjo. Na Gruta do Anjo, depois a gente foi para? Depois a gente veio aqui, ó. Aquela no Cango Django. Cango Django. E dele viemos para a Pedra Bela Vista. Que é também espetacular essa vista mesmo, hein? E o nosso hotel aqui em Socorro, galera, vai ser o Mirante dos Adelfos. Que ele tem um mirante ali, ó, que é bem legal, que a gente já vai mostrar pra vocês. E esse hotel, ele é inspirado nos quatro elementos, né amor? Então aqui, ó, são oito suítes apenas. Então aqui tem quatro, ali tem quatro. E dá pra ver que elas, cada um tem seu elemento. Aqui, ó, é água, terra, fogo e ar. Então a nossa suíte, a de número seis, que é terra, que nem a apresentação que fizeram pra gente. Ela é aquela que é a inspiração de concretização de realizações da sua vida. Então tudo que a gente quer, a gente pode materializar através do que eles proporcionam. Da energia que traz até a realização dos seus objetivos. E a gente vai fazer uma descrição pra vocês aí, o que que significa cada elemento aqui nesse hotel. E a gente vai fazer a apresentação pra vocês aqui, porque o quarto é novíssimo. O hotel é novíssimo. Vamos lá, amor, vamos mostrar. Dá um mais apelo cheiro, cheiro de novo. Novo, novo. Bem bonitinho, novos detalhes, galera. O quarto é bem novinho, é muito bonitinho. O boxe, bem grande também. E aqui, ó, olha essa vista. Olha a conexão com a natureza que tem. A energia, todos os comentários que o pessoal fala daqui, a energia, a vibe é surpreendente. Realmente. É muito natureza, literalmente. Contato com a natureza, e o legal daqui que tem lareira, tem uma trilha que dá pra ter acesso à cachoeira daqui do sítio. Porque aqui, ó, uma propriedade particular. Então, só tem acesso quem se hospede aqui nesse hotel. Cada cantinho desse hotel, que ele é maravilhoso. Tchau, tchau. Amor, faz a propaganda do site. Merchan. Ah, não tenho folgada pra fazer o merchan. Então, deixa eu fazer. Então, todas as roupas que estão sendo mostradas aqui em nosso vídeo, em nosso site. Mas tá legal pra mostrar? Tá lindona. Tchau. 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 Pessoal, chegamos agora na próxima parada que é o Pico do Cascavel. Nem conhecíamos esse lugar. Vimos porque saindo da nossa pousada tem uma plaquinha indicando pra vir pra cá. E dica nossa, compensa muito mais vocês virem pro Pico do Cascavel que a entrada custa 5 reais do que vocês irem lá pro Mirante pela vista pagando 30 reais. O Mirante é o mesmo, o visual é o mesmo, só que é o que vocês irem. Tchau. 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 Tchau.